Nesse vídeo eu irei demonstrar uma estratégia extremamente simples utilizada por várias pessoas no mercado financeiro em que ela supera o índice Bovespa em todos os aspectos, mesmo em épocas de crise. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Wall Street Invest, eu me chamo Norton e no vídeo de hoje eu irei demonstrar uma estratégia muito simples em que ela ganha no índice Bovespa ao longo dos anos. Foi feito um estudo lá na Bolsa Americana por umas principais corretoras de valores lá nos Estados Unidos, chamada Tasty Trade. Ela fez um estudo baseado principalmente nos últimos 15 anos. Então, você sabendo como funciona nos últimos 15 anos essa estratégia dá um norte muito significativo dentro do mercado. Então, essa estratégia é muito simples de ser operacionalizada, é muito prática e rende muito mais do que o Bovespa ao longo dos anos. Então, primeiro, antes de mostrar essa estratégia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar aqui abaixo e curtir esse vídeo e também compartilhar com seus amigos e também ativar o sininho para todas as notificações que nós temos no Mornical todos os dias pela manhã. Então, vamos para o nosso vídeo. Eu vou mostrar para vocês, compartilhando uma minha tela, quais são os momentos em que essa estratégia ganha do índice Bovespa ao longo dos anos. Como que ela funciona? Você deve comprar o índice Bovespa, você compra o índice contrato do índice Bovespa, o índice Bovespa, e você vende uma cal mais próxima do dinheiro. O que é mais próxima do dinheiro? Por exemplo, o índice Bovespa está a 110 mil pontos, você vende uma cal a 112 mil pontos. Então, ao longo dos anos foi feito um estudo em relação às operações e aqui nós veremos quais são as rentabilidades nos últimos anos dentro dessas operações. Então, eu vou compartilhar aqui um estudo feito com o índice SP500. O índice SP500 é como se fosse o índice Bovespa aqui no Brasil. Ele é o índice das principais empresas que compõem os Estados Unidos. É como se fosse o Bovespa. O Bovespa é a mesma coisa aqui no Brasil. O Bovespa é a mesma coisa. Ele compõe, é um índice que compõe, índice de preços que compõe as 80 maiores empresas do Brasil. E o índice SP500, ele contempla as maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, é um bom norte como a gente tem como referência, principalmente nesses mercados internacionais que nós temos. Então, eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem como que isso realmente funciona. Então, dentro desse gráfico, nós temos um índice desde 2000. Então, esse índice foi divulgado em 2015. Então, a linha preta que nós temos é como se tivesse comprado somente o índice SP500, como se fosse Bovespa. É como se tivesse comprado somente o índice e não feito mais nada. Só comprado o esperado ao longo dos anos. A rentabilidade seria em torno de 100% nos últimos 15 anos. Então, nos últimos 15 anos, deu uma rentabilidade de 100% no índice SP500. somente comprando e sem fazer mais nada, sem executar ordem, sem realizar ordem parcial. Então, somente comprando o índice e deixando lá. Se você vender caos para vencimentos de um mês no dinheiro, nós temos uma rentabilidade muito próxima, bem no finalzinho aqui, bem no final que nós temos aqui, uma rentabilidade muito próxima do que se tivesse comprado somente o índice. Então, a rentabilidade é em torno de 100%. Mas ao longo dos anos, nós temos aqui que em 2008, antes da crise de 2008, nós tivemos uma disparidade muito grande, em que em épocas que o SP500 estava negativo, o índice SP500 estava negativo, mais ou menos, que o índice e o eixo zero, então nós tivemos que o índice vendendo opções ATM, ele esteve positivo, em torno de quase 50% de lucro. Então, ela é uma estratégia muito bem posicionada antes de épocas de crise. Mesmo na época da crise, ela segurou bastante e continuou rentabilizando muito mais do que o índice SP500, se tivesse comprado somente o SP500. Então, em vermelho aqui, nós temos aqui a estratégia de vender caos no dinheiro, ATM. Então, é um estudo feito por uma das maiores corretoras de valores, lá nos Estados Unidos, em dados estatísticos. Mas, a que mais ganha é vender opções fora do dinheiro, em 2%, vendendo com opções para vencimento para um mês. Então, nós tivemos uma rentabilidade em torno de 125% nos últimos 15 anos. Então, ele valorizou mais do que se tivesse comprado o índice SP500, somente se só deixasse comprado o índice SP500. Então, é uma estratégia muito simples em que, todos os meses, você compra o índice SP500 e você vende caos desse mesmo índice SP500, 2% fora do dinheiro para um mês de vencimento. E aqui no Brasil, é a mesma coisa. Você compra o índice Bovespa e você vende caos do índice Bovespa, 2% fora do dinheiro para vencimento de um mês, como se fosse na mesma proporção dos Estados Unidos. Então, é uma estratégia muito simples em que ela ganha do índice SP500 nos últimos 15 anos. Então, não teve nenhum período em que ela ficou no negativo em relação ao índice. Então, você vê que a linha preta aqui, em nenhum momento ela ficou acima da linha azul. Então, bem no finalzinho, só que ela chegou quase a ficar o próximo. Então, nós tivemos aqueles 2020 que esses dados ainda não foram atualizados. Então, é nesse gráfico que a gente consegue ver os dados dos últimos 15 anos. Então, é muito importante que você veja. É uma estratégia extremamente simples, muito fácil de ser operada. Até mesmo no curso aqui de ações e opções, eu explico como que é feito isso, como que obtém essa certa rentabilidade. Então, é muito simples e dentro do curso eu vou demonstrar o que são as opções fora, dentro e no dinheiro aqui na Wall Street Invest. Então, se você ficou alguma dúvida, não se esqueça de perguntar aqui abaixo e também pode seguir nosso Instagram, nosso Facebook. Nós temos notificações, nós temos morning calls e vídeos novos toda semana. Então, muito obrigado a todos. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e curtir nosso vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.